Olá meu amigo, tudo bem com você? Hoje, em mais uma aula, vamos falar sobre função harmônica. Bem, cada acorde tem uma função. Ele tem um porquê dentro da estrutura harmônica. Ele tem um porquê no encadeamento dos acordes, nas progressões harmônicas. Eu gosto de conversar sobre esse assunto contando uma história. Eu gosto de falar sobre Romeu e Julieta. A história de dois adolescentes cujas as famílias se odiavam, não queriam de jeito maneira, a história de amor desses dois adolescentes desse certo. Só aí já falei pra você a principal função harmônica de uma música. O que acontece com esse casal? Esse casal tem um fim trágico. Eles morrem. Já acabei de falar a segunda função harmônica. Até chegar esse momento da morte desses dois, aconteceram coisas. Um foi atrás de um botânico, que entregou um frasquinho, que tem um veneno, fazia a pessoa desmaiar por um certo período, mas a pessoa acordava na sequência. Então existe uma série de tramas para disfarçar essa fuga deste casal, que tinha planejado de fugir. Bem, existe uma série de complicações. Acabei de falar a segunda função harmônica. A história principal de Romeu e Julieta é o namoro, que as famílias não se gostam, e esse namoro desses dois adolescentes. Existe uma tensão, e essa tensão deve ser resolvida. E essa resolução nessa história de Romeu e Julieta é a morte dos dois adolescentes. Duas funções harmônicas. Tensão, repouso. Qual é a terceira função harmônica, então? São as tramas que fazem a história acontecer, porque só esses dois elementos é muito pouco. Ela precisa de todo um movimento. Então existe um acorde que serve para movimentar a música, levar a música adiante, levar a música para frente, para criar uma tensão e para ser resolvida. Pronto. Aqui estão as três funções harmônicas. Tensão, repouso e movimento. Quais são os acordes que cumprem essas funções? Dentro do campo harmônico, o acorde da tonalidade, sempre ele é a resolução. Nós chamamos de tônico. No campo harmônico de dó, o acorde de dó é o acorde de resolução. O acorde que cria tensão, que há necessidade de ser resolvido, é o acorde de quinta, ou dominante. Aliás, o nome dominante tem a ver com isso. Ele domina para sempre chamar uma resolução. Ele domina uma situação para sempre chamar uma resolução. No campo harmônico de dó, por exemplo, é o acorde de sol. Esse acorde de sol sempre prepara para a resolução da tonalidade. Nesse caso, é o acorde de dó. O acorde que dá movimento à música, que joga a música para frente, que abre o caminho para a tensão acontecer e logo após a resolução, é o acorde de subdominante ou o quarto grau. O campo harmônico de dó é o acorde de fá. Vou te dar aqui então um exemplo sonoro para você sentir, perceber isso. Então vamos lá, estamos aqui na nossa música em dó. Percebeu? Como o acorde de sol chama o dó o sol dominante. Olha que interessante. Vou tocar esse mesmo trechinho e preste atenção na sensação que seu ouvido, seu tonal, te traz. Percebe? Parece que a música não está acabada, né? Falta alguma coisa. Sim. Agora a música está acabada. O acorde de sol, o dominante, cria uma tensão para a resolução. Vamos prestar atenção agora onde que entra o acorde de subdominante. e se propõe o acorde do Percebeu que quando eu estava tocando só os acordes Dó e Sol, Dó e Sol A coisa estava meio sem graça Quando eu coloquei o acorde de Fá, que é a subdominante, o quarto grau A coisa parece que deu uma deslanchada Ela teve um movimento O acorde de subdominante também tem essa função de preparar a preparação Ele é um preparo da preparação E está chamando a quinta dominante Então aqui foi a aula de hoje Funções harmônicas Tensão, movimento e resolução Tá certo? Até a próxima aula e tchau meu amigo